Meu nome é Roberto, eu nasci em Itabunas, na Bahia. Eu nasci em uma família muito conturbada. Meus pais, minha mãe, eles eram muito agressivos. Eles batiam muito nos meus irmãos e em mim também. É lógico, a gente fazia coisas erradas, eles não sabiam dialogar. Eles, tudo era na base da pancada. No colégio também eu era agressivo com as outras pessoas, porque eu aprendi na minha casa. Eu aprendi assim, na base da pancada, então também era na base da pancada. Eu não levava desaforo, então brigava com um, brigava com o outro. Aí saía com os colegas, a gente formava uma gangue e ficávamos brigando com as pessoas, tanto no carnaval quanto em festas. Não estava nem aí se eu ia morrer ou o que dá, eu partia para cima mesmo. Só que aí eu resolvi ir embora para eu formar minha família. Eu vim embora para São Paulo. Eu abandonei tudo lá. Tinha um rapaz aqui que morava aqui, que me conhecia, eu tinha ligado para ele. Aí eu vim morar com ele. Chegando aqui, eu me afundei em bebida, festa, tudo do mesmo jeito de ir lá. Aí depois eu comecei a refletir, poxa, eu vim de lá para formar uma família aqui com as condições financeiras que era melhor. E para ficar desse jeito, porque eu tinha deixado uma namorada lá e eu falei para ela assim, olha, eu vou para São Paulo, você fica aí. Se dentro de um ano eu não mandar buscar você, você pode arrumar outro e casar, namorar, fazer o que você quiser. O prazo é um ano. Só que isso que eu estava aqui já tinha mais ou menos uns quatro meses e as coisas não estavam encaixando. Obedeci o que a minha mãe falou. Minha mãe falou, vai para a igreja, tal, busca a Deus. Aí fiquei nessa igreja, buscando e tal. Mas eu não via resultado. Sede lá triste. Eu via as pessoas falando em língua, mas eu também não falava, não sabia o que era aquilo. Eles falavam que era o Espírito Santo. Só que eu não falava. Aí eu, um dia, era uma terça-feira, eu na rua, na calçada, frente onde eu morava sentado, aí passou um pessoal para ir jogar bola. E no meio tinha um obreiro da Igreja Universal. Inclusive foi ele mesmo que veio me chamar, vamos jogar bola com a gente, como é seu nome? Aí eu falei, meu nome e tal. Aí nós brincamos de bola, quando terminou o futebol, eu venho mandando. Ele me perguntou de onde eu era. Aí ele falou assim, você já ouviu falar da Igreja Universal do Reino de Deus? Aí eu falei assim, rapaz, eu não gosto da Igreja Universal, não. Mas porque os meus pais falavam tanto mal da Igreja Universal, que esse bispo Macedo é ladrão, são tudo ladrão, e os pastores é ladrão, e lá eles enganam. Eu não quero saber desse povo, não. Ele começou a conversar comigo e me fez uma pergunta, você já viu o bispo Macedo? Aí eu falei, não, você conhece ele? Eu falei, eu não sei nem quem que é o bispo Macedo. E a Igreja Universal, você já foi alguma vez? Eu falei, eu nunca fui. Eu não sei nem como que é lá. Aí ele falou bem assim, e como você fala que ele é ladrão? Imagine se eu falasse mal de você, depois você falasse, não, mas nem conheço esse cara, como ele fala mal de mim? Aí eu falei, realmente, eu nunca pensei assim, de jeito que o senhor está falando. Aí ele falou assim, rapaz, vou fazer um desafio com você. Você vai comigo para a Igreja Universal, só que você vai obedecer tudo que eu vou falar e que os pastores vão falar. Se tu obedecer, se tu obedecer, e dentro de um mês não acontecer nada, aí eu vou cair no mundo com você. Eu vou me prostituir, vou beber, nós vamos... Eu largo a Igreja Universal, eu saio de lá. Aí eu falei, rapaz, bacana, eu gostei. Só que eu já vou entrar de cabeça, eu falei para ele. Aí quando eu cheguei na Igreja Universal pela primeira vez, aí eu entrei. Aí eu vi no altar escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Não vi nenhuma imagem, não vi nada. Aí eu falei, poxa, só tem um Senhor aqui, o negócio aqui já é diferente. Aí assisti a reunião, o culto. Gostei. Aí terminou a reunião, o Obrilho me apresentou ao pastor. Ele tinha acabado de chegar da Bahia, assumiu essa igreja, um pastor arretado. Aí ele falou umas verdades para mim. Nunca ninguém tinha falado daquele jeito para mim. Aí eu observei, ele falou para mim, se você obedecer, a sua vida vai mudar. Pronto. Aí já veio a segunda pessoa me falando. Aí eu falei, pastor, eu estou disposto. Eu quero me batizar hoje, no primeiro dia. Falei, hoje eu quero sair daqui batizando. Eu, quando eu cheguei lá, que eu me batizei nas águas, que eu levantei, eu já, como se eu tivesse nascido de novo aquele dia. Foi muito bacana. Porque depois o pastor tinha me empregado e falou assim, ó, todo o seu passado tem que estar no esquecimento para Deus. Tudo que você fez daqui para trás, esquece. Foca daqui agora em diante. Aí eu falei, puxa, que bacana. Eu fiz tantas coisas erradas. Eu fiz tanto, eu fiz tanto mal para tanta gente. Briguei e traí a minha namorada. Mas isso aí vai entrando esquecido. Daqui para frente eu vou fazer tudo certo. Aí pronto. O obreiro falou assim, ó, dentro de um mês vai acontecer. E realmente, dentro de um mês aconteceu que eu saí lá em Radiante. Começou dentro de mim. Eu não entendia que era dentro de mim. Eu achava que ia acontecer, que eu ia ganhar alguma coisa, que eu nunca tinha ganhado no mundo. Mas foi a transformação dentro de mim, que eu nunca tinha visto. Eu lia a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias eu estava na igreja. Todos os dias. Todos os dias. Eu estava na igreja, eu lia a palavra, antes de dormir eu orava. Passei a ser dizimista fiel. Comecei a ser uma pessoa calma. No meu trabalho as pessoas começaram a perceber que estava tendo alguma coisa, estava mudando. Eles falaram, tem alguma coisa que está mudando e não fala palavrão mais. Não fica mais na roda junto com a gente. O serviço estava andando. As minhas mãos, como se as minhas mãos tivessem sido abençoadas. Minhas mãos. Eu comecei a fazer as coisas e as coisas começaram a fluir. Aí eu fui promovido. O pastor falou do Espírito Santo. Olha, você precisa do Espírito Santo. Porque se você vai ter experiência com as bênçãos da igreja. Mas se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, você não vai ficar. Porque as bênçãos não vão fazer você permanecer aqui na igreja. Um belo dia, um dia às três da manhã, eu buscando. E falei com Deus. Falei, ó Deus, eu já estou evangelizando. Me afastei das amizades. Não ando mais com pessoas que não falam o mesmo idioma que eu, que é a palavra de Deus. E eu estou na fé, meu Deus. Eu estou evangelizando. Só que eu estou falando de um Deus que eu não conheço ainda. E se eu vim a vacilar por um teu Espírito Santo? Ninguém está me aconselhando, está me orientando. O Espírito Santo faz esse papel. Ele fica do meu lado me orientando. Aí eu recebi naquela hora. Foi muito bacana. A certeza. Eu não senti fogo, não senti arrepio, nada. Só a certeza. E uma coisa tão gostosa por dentro que... Que dava vontade de eu sair gritando. Eu, quando eu levantei, eu falei, eu estou pronto para a guerra. Agora ninguém me segura mais. Vou falar de Jesus, vou ajudar as pessoas sofridas. Eu quero servir esse Deus até o fim da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi à noite. No dia seguinte eu liguei para minha mãe. Falei para ela, do Senhor Jesus. Foi a primeira pessoa que eu quis falar. Eu já não tinha mais mágoa dela hoje. Pedi perdão para ela. E depois também eu fui até meu pai. Eu passei a ver que as pessoas não têm causa perdida. Se ela obedecer o que eu vou falar, pode transformar a vida dela. É só ela obedecer. Não é eu que vou mudar. Porque eu só sou um vaso. Mas o que tem dentro de mim é muito valioso. É como se fosse um, é o tudo, é o poder que tem dentro de mim. Eu tenho o poder. Porque Jesus falou que dava o poder, eu sei o que é o poder. Eu tenho esse poder dentro de mim. Ele me abençoou com a minha esposa, aquela que é a minha namorada, que eu queria casar lá da Bahia. Eu trouxe ela, apresentei ela para o pastor. A gente se casou. Aí Deus deu duas filhas maravilhosas. Amanda e Karina, as duas filhas. Elas são do grupo jovem, as duas. Eu sou do grupo da terapia com a minha esposa. E a gente auxilia os casais. Auxilia, fala com as pessoas que estão passando por dificuldade no casamento. Porque eu tinha o meu jeito de não ser fiel, trair, quando eu não conhecia o meu Senhor. Mas hoje eu tenho essa experiência, eu posso falar. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi aqui que eu conheci o poder da fé, a fé inteligente. Foi aqui que eu encontrei família, tive paz. E eu não sabia onde encontrar. E um belo de um dia as portas se abriu para mim na Igreja Universal.